Deus, a quinta-feira chegou, Senhor, e hoje, dia 17 de outubro, mais uma vez estou aqui para te agradecer, Pai, por sua infinita bondade e misericórdia que sempre me sustentaram. Cada amanhecer que o Senhor me concede é um presente único, uma chance de recomeçar, de tentar outra vez, de ser melhor do que fui ontem. Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito em minha vida. Nos momentos mais difíceis, quando eu não via mais saída, o Senhor nunca me abandonou. Tu estava sempre lá, ouvindo minhas orações silenciosas, enxugando cada lágrima e, principalmente, me segurando firme quando eu mal conseguia me manter de pé. Hoje, mais do que nunca, entrego tudo em tuas mãos, porque sei que em ti estou seguro e nada acontece sem que o Senhor permita. E hoje, Pai, abençoe o restinho da semana que ainda falta. Nos mantenha em segurança, nos dê sabedoria e nos ajude a seguir firme e forte em sua direção. Em nome de Jesus. Amém. E antes de sair, deixe um bom dia nos comentários para fortalecer o canal.